E olha só, pra você aqui ligadaço nas multiplataformas da nossa Jovem Pan News, olha só. A gente quer propor aqui uma daquelas reflexões pra você que tá em qualquer relacionamento também se blindar da melhor maneira possível. Vamos agora especular sobre aqueles relacionamentos que você tá tendo com aquela famosa pessoa âncora, sabe? Então, talvez seja melhor correr pra evitar que essa pessoa te drague ali pra baixo e acabe com a sua vida. Mas afinal, a gente tá falando de quem exatamente? O que são essas pessoas âncora? Aquela pessoa que te puxa pra baixo, que realmente evita você alçar o seu próprio voo e subir na sua própria vida, que não te leva pra frente. Ninguém melhor que o nosso querido Tommy Schultz. Thomas Schultz, nosso especialista em relacionamentos amorosos, pode nos dizer do que se trata essas tais pessoas âncora e se elas estão num número maior do que a gente imagina entre nós. Bom dia, meu irmão. Obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui. Infelizmente, é um número bem grande, eu vejo isso até nos meus atendimentos, de pessoas que se incomodam com a evolução do parceiro ou da parceira e aí tentam colocar a outra pessoa pra baixo. É muito louco isso, porque ao invés da gente ver a outra pessoa como uma inspiração, uma motivação, essas pessoas, na verdade, elas se incomodam com a evolução da outra pessoa ao invés delas ali tentarem evoluir pra chegar no nível da outra pessoa, elas tentam colocá-la pra baixo. Eu mesmo, pessoalmente, já passei por isso, tá? Eu tinha um relacionamento com uma mulher que ela era muito bem sucedida profissionalmente, a gente tava procurando um apartamento pra morar junto. Foi aquela que você foi pro Japão também ou tem nada a ver? Exatamente, exatamente. E aí a gente, ela tava procurando, a gente tava procurando um apartamento, ela viu alguns que ela tinha adorado, mas eu não podia contribuir tanto naquele apartamento. E ela me perguntou, você se incomoda se a gente for pra um apartamento menor pra você se sentir mais à vontade? Aí naquele momento eu pensei, de forma alguma, não é você que tem que se nivelar por mim, sou eu que tenho que me nivelar por você e eu me motivar pra chegar onde você quer. Será que é tão difícil ter esse pensamento? Será que as pessoas pobres de espírito também acabam tentando acorrentar o par e nivelar por baixo, né? Já se deparou com algum caso desse tipo na tua vida, Deixo? Quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca. Já, mas é muito difícil. Eu queria até perguntar, existe uma maneira da gente identificar essa pessoa já nos contatos iniciais, assim? Alguma expressão, algum modo de agir? Tem, sabe como? Micro-comemorações. Sempre que você traz alguma vitória, seja profissional ou até pessoal, pra dentro de casa ou então pra outra pessoa, ela comemora com você ou não? Ah lá. É, isso aí, veio bem. É por isso que eu aguardo o Tommy, que aí oferece aqui o gatilho necessário pra você ficar com o faro apurado e não deixar que essas pessoas aí te levem pra baixo, te acorrentem, né? Então é sempre importante ter esse tipo de gatilho pra você ter ali muito claro qual é o passo a passo que a pessoa tem que ter pra poder evitar cair nessa cilada. Mano? Agora, deixa eu perguntar o seguinte. A pessoa âncora, ela é ou ela está? Ou seja, é uma condição imutável, a pessoa sempre vai ser aquela que é incapaz de celebrar a vitória do companheiro ou é uma condição passageira, é um momento da vida que, por alguma razão, ela não tá conseguindo celebrar vitórias do outro e pensa apenas em si mesmo. Então, a primeira pergunta é essa. Pra segunda, caso seja uma questão passageira, como lidar com isso? Se a pessoa identifica, peraí, será que eu não deveria ter ficado feliz agora e não fiquei? Fiquei pensando mais nas minhas próprias frustrações do que na vitória da pessoa que, enfim, do meu amigo ou da minha companheira. Como lidar com isso? Se você percebe que, por acaso, a pessoa âncora não é a outra, mas é você. Como lidar com isso? Olha, a sua primeira pergunta é muito interessante. Por quê? Eu acredito que tem duas formas de a gente ser no mundo. Ou a gente é alguma coisa ou a gente está alguma coisa. Então, depende muito da crença dessa pessoa. Se ela acredita que ela é uma âncora, ela, na verdade, se exime da possibilidade dela mudar, dela evoluir. Então, eu sempre acho que a gente tem que questionar as nossas crenças. Elas estão fazendo um serviço pra gente é um desserviço. Então, eu acredito que as pessoas estão em determinada fase da vida e que elas podem sempre melhorar. Uma breve interrupção aqui só. Nosso querido Tommy Schultz, especialista na psicologia do relacionamento, está aqui sempre com o papo reto pra ti, deixando a boa, evitar as cascas de banana aí nessas relações que te acorrentam pra baixo. O tema da vez são essas pessoas âncora que estamos aqui tentando dissecar, entender quem são, onde vivem, o que comem nesta sexta. Estou brincando. Vamos lá, meu querido Tommy. E deixar bem claro, né, que âncora é aquela pessoa que afunda, não âncora do jornalismo, por exemplo. Sim, meu querido. É bem explicado aí. Só pra diferenciar as coisas. Não é o William Bonner, o Evandro Cine, não. Ele tá falando do pessoal ali que, lamentavelmente, vai te puxando pra baixo. É verdade. Vamos lá, Tommy. E trazendo pra psicologia, né, propriamente dita, é interessante que quando a gente se dá conta que a gente é o âncora, a gente não pode punir a outra pessoa. A gente tem que ver que aquilo, na verdade, tá indicando alguma coisa que a gente tá insatisfeito com a gente. Por exemplo, onde é que você está profissionalmente. Se a outra pessoa tá evoluindo muito e você tá se sentindo incomodado, não é sobre a outra pessoa. Na verdade, ela tá cutucando a sua ferida, no sentido que, ela tá mostrando pra você, indiretamente, de que você não tá se esforçando o bastante também. O que configura uma pessoa âncora? Eu vejo, por exemplo, às vezes, em casos até, um certo machismo, vamos dizer assim, da pessoa que não aceita a mulher ganhar mais, por exemplo. Esse cara seria um âncora? Esse cara seria um âncora. Totalmente. Porque se ele se sente incomodado com isso, ele não vai comemorar cada vez mais que essa mulher evoluir. É impressionante isso, né? Como a evolução da outra pessoa pode machucar o ser frágil do lado dela. Verdade. Ok, pode ser até uma evolução do relacionamento, mas ainda tem, eu diria que é majoritário o pessoal que pensa que não, tem que ser o homem, a figura provedora, e ele que tem que concentrar esse tipo de, enfim, de responsabilidade junto à família, de trazer a figura de referência ali também, a nível financeiro também, e propor todas as soluções nesse sentido. E tem um pouco disso também, né? De homens que acabam se furtando dessa responsabilidade e se escorando numa mulher ou numa par feminina que tá muito mais bem sucedida que ele, e acabam, enfim, saindo, tirando o corpo fora. E isso também é uma, enfim, é um contrassenso, eu diria, de certa forma. Pois é, por isso que é perigoso a gente colocar a nossa masculinidade em cima dessas crenças, por exemplo, de prover pra outra pessoa. Não, porque aí você vai se eximir de estar com uma pessoa incrível que tá mais evoluída do que você. Essa história da crença, a gente tem que questionar as nossas crenças, se elas nos servem ou não. Será que servem? Pra você serviria, minha cara, Deise? Como é que você vê esse cenário aqui que a gente descreveu? Que eu tenho certeza que tem muita gente que ainda tem essa, através dessa ótica, né? A dinâmica dos relacionamentos. Quem é o provedor, quem não é e tal, e o que que isso representa? Ah, não, eu acredito que a gente tem que tentar ao máximo os dois serem iguais, né? Isso que o Thomas tava falando, assim, se meu marido tá indo muito melhor do que eu, então eu vou tentar alcançar ele e vice-versa. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. A gente tem visto muito, pelo menos eu vejo muito meme hoje na internet, falando, assim, das mulheres que trabalham fora e elas falam assim, ah, eu queria voltar a ficar em casa a fazer bolo e pilates às quatro da tarde. Esse tipo de relacionamento hoje, nos dias de hoje, onde o homem vai muito bem e a mulher quer parar de trabalhar, ele costuma funcionar? Assim, a mulher querendo ser a âncora, eu quero ser a âncora mesmo, eu quero viver às custas do meu marido. Funciona esse tipo de relacionamento nos dias de hoje? Porque antigamente era mais normal, né? Sim, funciona contanto que seja um acordo entre o casal. Não tem regra sobre relacionamento. Mas uma coisa super importante sobre isso é ficar em casa significa o quê? Que você está abrindo mão da sua independência financeira? Porque é o que eu sempre digo, se esse cara começar a ser um babaca com você e te tratar mal, como é que você vai sair de casa sendo que você se abdicou do seu financeiro? Esse é um perigo também. Mais algum caso aí mais escabruso, revelador aí que chega pessoal que bate ali no teu consultório digital ou físico ali para poder trazer esse tipo de situação toda que a gente está trazendo aqui? Tem, tem. Que nem a gente estava discutindo aqui. Tem muitos caras que viram para a mulher ou para a namorada e falam assim, não precisa trabalhar que eu vou cuidar de você. E eu sempre digo, essa palavra cuidar ela é muito perigosa porque geralmente isso significa eu vou controlar você. Porque a partir do momento que você abre mão da sua vida profissional, você não tem mais opção caso você decida sair desse relacionamento. Então essa frase parece muito romântica, eu vou cuidar de você contanto que você não abre a mão do seu profissional. Eu acho que é tão gostoso também o casal trabalhar e poder compartilhar as histórias. Um traz uma história do trabalho, a outra um outro contexto. Então assim, essa troca também eu acho importante para o relacionamento. Isso é muito interessante porque o trabalho é uma plataforma de desenvolvimento, não só profissional, mas também pessoal. Fora isso, que a gente traz muito assunto que a gente vive no trabalho, nessa plataforma para dentro de casa. Eu acredito que em relacionamento a gente tem que ter bastante estímulo até para a gente ter bastante conversa entre o casal. E todo mundo, a gente está num patamar da sociedade que pelo menos acho que tem um amplo consenso de que evidentemente a mulher pode ser o que quiser e ela tem que buscar os seus sonhos e buscar ter posições de destaque no mundo corporativo, evidentemente. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar frontalmente com a realidade que nem sempre a mulher que fica em casa cuidando dos filhos e com as funções mais tradicionais representa uma âncora. Ela pode ser o alicerce, o suporte. A gente também tem que fazer uma menção a tantas donas de casa em Brasilzão afora que seguram o rojão e tem uma responsabilidade colossal também de zelar pelos seus filhos como se isso fosse só uma lógica arcaica, tradicional. Não, acho que é até a realidade majoritária da sociedade como um todo. Eu acho que se você quer ficar em casa cuidando da família e sendo essa base, absolutamente nada contra isso. Faça um acordo nupcial. Faça um acordo nupcial. tem que fazer isso, tem que fazer. O que vai acontecer se esse cara te deixar para uma mulher, para uma outra mulher e você está lá com duas crianças e você se abdicou do seu profissional? Faça um acordo. A gente esquece uma coisa super importante aqui, eu vou tirar o romantismo do casamento, que é o seguinte, casamento é uma sociedade entre duas pessoas. Toda sociedade pode passar pelo risco de terminar. A gente tem que sempre se proteger. um ponto interessante também é que às vezes a gente entra num senso comparativo como se a evolução de cada um no casal tivesse que ser no mesmo parâmetro. Às vezes, a pessoa está se desenvolvendo num aspecto da vida enquanto a outra está se desenvolvendo em outro. E aí, quando alguém no casal é incapaz de reconhecer a conquista ou a vitória do outro que está num aspecto da vida diferente do seu próprio, isso também é uma forma de ser âncora, né? Isso é uma forma. Por isso que, por exemplo, quando as pessoas me perguntam ah, eu estou me relacionando com uma pessoa que tem uma idade muito diferente, será que isso vai afetar? Eu falo, a idade por si só não afeta, o que afeta o momento de vida que a pessoa está. Por exemplo, se você tem 25 anos e você se relaciona com uma mulher de 35 anos, a fase de vida que ela vai estar vai ser muito mais veloz do que a sua, onde ela vai estar. Então, contém também esse alinhamento da pessoa que você está junto. E outra coisa interessante é que a velocidade das duas pessoas não é igual. A vida é feita de fases, de vez em quando a outra pessoa está melhor do que você, depois você está um pouco melhor do que a outra pessoa, a gente tem que pensar num contexto geral. É, meus amigos, é uma daquelas conversas que são importantes que a gente está estimulando aqui, assim como uma que a gente trouxe mais cedo, que foi o tema da Pergunta do Dia aqui, que inclusive balizou a nossa enquete de hoje aqui do Morning Show, inclusive acessando o nosso site, pode acompanhar todas as notícias, tem um baita serviço dos nossos colunistas também, David de Tarso, tirando onda ali no site do www.jovempan.com.br e é ali que a gente propôs a Pergunta do Dia. Afinal de contas, você do outro lado do rádio ou da tela acha que vale tudo pela beleza? E a gente teve um retumbante 87,5% como previsto, né, Deise? Dizendo que não, não vale tudo. E acho que os casos escabrosos, tenebrosos, assustadores, recentes que a gente vem trazendo aqui do Morning Show são a maior prova disso, enquanto 12,5% seguem aí pelo visto não vale tudo pela perfeição que acaba invariavelmente, como a gente tem visto, tendo consequências trágicas, né, e isso não leva a lugar nenhum. É um espírito, pode se tornar algo autodestrutivo. Queria a tua opinião também, Tome, antes da gente se despedir em relação a esse tema que a gente vem trazendo com tanta frequência aqui no Morning. Esse tema, ele diz sobre o que, na verdade? Autoaceitação. É o quanto você se aceita. Eu acredito que existe também pequenas melhoras que a gente pode fazer. Eu vou fazer meus 40 anos, então eu boto o meu Botox pra eu me sentir melhor, mas eu não faço uma mudança que seja referente a eu, sei lá, mudar meu rosto completamente porque isso indica uma não aceitação de quem eu sou. Só que a gente tem essa dificuldade de se aceitar, por quê? Porque a gente se compara às outras pessoas o tempo inteiro. Ah, eu queria o nariz daquela pessoa, eu queria o queixo daquela pessoa, eu queria... Gente, essa semana eu conheci uma pessoa que colocou panturrilha. Um homem colocou panturrilha. Pelo amor de Deus. Não é silicone, é uma prótese. Uma prótese na panturrilha. Me julguem, mas eu queria colocar. Me julguem. Ah, vai te catar, panturrilha ou glúteo. Não, panturrilha. Pra quem tem canela fina, pô. Vai fazer agajamento. Mas já treinei várias vezes, não vai. É o que bate na turma do crossfit. É lógico. Na verdade, a genética mesmo não ajuda. E treino, 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 não vai. Não dá nem ideia, meu irmão. Nem pra você, nem pra qualquer um que possa estar nos ouvindo aqui. Até porque o pessoal te tem como um cara saudável, referência até nesse departamento. Não me venha aí com essa ideia. Aceite suas canelas. Aceite suas canelas. Aceite as suas canelas de sabiá e essa perninha de graveta. Também não é assim, né? É que fica desproporcional. Você cresce muito em cima. Aí não dá pra... Desproporcional. Tome, meu irmão. Ainda bem que você veio aqui pro pessoal, nossa audiência aqui, ficar bem ligada e se desvencilhar o quanto antes dessas pessoas âncora que só estão atrasando a tua vida e o teu progresso pessoal e profissional. Tanto no pessoal quanto no profissional. Obrigado demais. Mano, quer comentar? Eu posso trazer mais uma questão? Porque, às vezes, o papel de um companheiro também é apontar pra pessoa quando ela tá focando muito no âmbito da vida e esquecendo o outro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa entra num foco obsessivo pelo aspecto profissional e descuida da saúde. E aí, muitas vezes, cabe ao companheiro alertar olha, você precisa equilibrar. E aí, isso pode ser interpretado como se fosse uma pessoa âncora e, na verdade, a pessoa tá tentando alertar pra um equilíbrio sobre as outras dimensões da vida? É difícil você escutar uma outra pessoa que te freia em determinado contexto da vida. Só que o que você tá falando, eu tava pensando no equilíbrio. A gente busca muito equilíbrio entre as áreas da vida. Eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito em desequilíbrio momentâneo. O que que é isso? Em determinada fase da nossa vida, a gente vai focar mais no profissional. Em determinada fase da nossa vida, a gente vai focar mais na família. Então, eu acredito que é sempre uma oscilação de fases. Eu não acredito nessa ideia do equilíbrio, porque aí você não se torna bom em absolutamente nada. Olha só, agora veio. Agora veio. Vamos aplaudir! Até, pela voz de Deus, veio bem. Agora sim, agora sim. Eu acredito num desequilíbrio criativo, é isso aí que você falou? Ó, perfeito. Não é isso? É isso aí, pra não ficar também achando com esse papinho de equilíbrio, de vez em quando é uma palavra muito abusada, achando que é algo... Mas às vezes o custo é muito grande, viu? Porque tem gente que às vezes acaba deixando a saúde completamente em segundo plano, quando vê já é tarde demais de correr atrás de uma outra dimensão, né? Então, eu acho perigoso aí... A gente não pode ir pros extremos, mano. Faz tudo num único ponto, né? Tome, meu irmão, você tá voando, sempre na ponta dos cascos aqui com a gente, Tom Monichão. Obrigado demais aí, sempre agregando aqui, dando esse papo cabeça pro pessoal se blindar nas suas relações, na vida amorosa, principalmente. O que é o que é o que é o que é o que é? é o que 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 é o